Estamos começando o Radar desta quinta-feira, dia 3 de março. Agora faltam 29 minutos para as 7 horas da noite. Estamos ao vivo aqui pelo Canal 7 para todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente chega em 74 cidades, são mais de 7 milhões de pessoas que a gente chega potencialmente. E também vocês podem assistir o Radar pela internet. Vai lá na página que a gente tem no Face, o Radar TVE. Um pouquinho antes do programa começar, em cima à direita, clica lá no ícone lá do Radar ao vivo e assiste o programa aí pela internet também. No programa de hoje, a gente vai entrar aí no universo da música jamaicana com três coletivos de Sound System que vão fazendo um som ao vivo aqui no estúdio. O Malaco Sound System, o Savannah Sound e o Enjambre Sound System. Vamos nos interar aí de termos como Selecta, Toasters e Readings. E ainda hoje eu converso com o Rafael Rubim, que é da Festa Voodoo, que neste sábado comemora seus quatro anos de existência com um grande evento que começa na Praça Farroupilha, ali na entrada da estação do metrô e depois segue pelos trilhos do Trens Urbi com muito groove. Vamos nessa então, eu começo o programa de hoje chamando a rapaziada da Malaco Sound System para mandar vir à regueira. Vamos aí! Eu sou essa mano, eu tenho muita qualidade Ando de cabeça erguida pela rua na cidade Sigo o meu caminho, ando sempre na verdade O Sula tem um dia para longe da maldade O Cura Sound System pode ver que tá de pé O Cura Sound System no radar da TV O Cura Sound System tá crescendo em Porto Alegre O Cura Sound System tá virando no Macabre Soldado do Raga Babilônia vou derrubando Quando solta a voz o fugido vai espantando Toda bad vibe e os que tão vacilando Acorda pra vida, é coisa de malandro Massimo respeito pra quem tá trabalhando Deixa eu trabalhar e para de ficar secando Quanto tempo tu perde e só falando mal Preocupa com o seu, nos deixa namorar Eu ouço ou vejo tudo, mas não sei de nada Eu ouço ou vejo tudo, mas não sei de nada A luz e a sua pele ou só está sendo buscada A ganância, a inveja, eu sei que não te leva a nada Eu ouço ou vejo tudo, mas não sei de nada Eu ouço ou vejo tudo, mas não sei de nada A luz não se apagou, só está sendo buscada A ganância, a inveja, eu sei que não te leva Se não bastasse os pés de canos, cara, a puça que inflama, fica fosco, né? Com o nosso pessoal 18 é um arsenal, o elo aqui é mais forte, não é papo virtual Que é brasa versus fogo, o falador pede socorro Ontem tu saiu do apê, hoje quer falar em morro Notei que em Porto Alegre ainda tem muito Robin Hood O lobby mais selecta e não te ilude Morphe, faia Morphe, faia, peguei, não, Babilônia vai cair Moleque tá malaco Jambre, song system, salvar nação do sistema Song system na combination Eu sou essa mano, até não vou te atualizar Com os cabeceiros muda pela roupa da cidade Eu sigo meu caminho longe sempre na verdade Lá se é no guia para longe da maldade Misturação do system, pode ver que tá de pé Misturação do system no radar da TVF Misturação do system tá virando por uma fé Misturação do system, agamante em Porto Alegre é um moleque Eu pelo aspecto de trabalho Eu vi todo animal, eu me jago derivative Eu vejo seu nome e meu nome, meio-mea Pra que hoje na manhã, seja forte a nossa ceia Tu é trabalhador, eu sei que tu se espelha E quem não, para de falar da vida minha Esse foi o som da rapaziada Amalá com o South Season, daqui a pouquinho a gente conhece um pouco mais aí dessa cultura South Season, a gente curte um pouco de música jamaicana e a gente continua nesse clima aí de música negra, conversando agora com o Rafael Rubim, que é da Voodoo. E aí Rafael, tudo bem? Tudo certo, e que é? E então, quatro anos de festa Voodoo, você não está comemorando lá nos trilhos dos trens do Uber? Fala pra gente como é que vai ser essa festa aí, cara. Quatro anos, a gente vai mais uma vez fazer a terceira edição da Voodoo nos trilhos, a gente vai começar a festa na Praça da Revolução Farroupilha, ali na entrada da Estação Mercado, do metrô. Até a entrada é franca, então, quem estiver chegando ali... Das 20 horas até a meia-noite, a festa é aberta ao público na praça, fazer uma junção ali, vai ter um carro de som ali, o caiafo, que é o residente da Voodoo, vai fazer um som. E a meia-noite, aí, só perante ingresso, o pessoal acessa a estação do trem, pra pegar o trem, literalmente, nos trilhos e ir até a estação Aeroporto. A gente vai fazer a festa esse ano numa estação abandonada, que tem anexa paralela na estação Aeroporto, a estação Augusto Pestana. É a primeira estação de trem. Mas durante o caminho já vai rolando som também, ou chega lá na estação? A gente vai colocar quatro b-boys com boombox, que vão em cada vagão, são quatro vagões, em cada um deles vai rolando um som. E nessa comemoração de quatro anos, vocês têm convidados de peso aí, né, cara? Fala sobre os convidados. O DJ Paulão, ele já foi o convidado numa outra edição da Voodoo. É um convidado de São Paulo, que representa muito a cena do vinil em São Paulo. E por ele a gente está trazendo o Analog Africa, que é uma dupla de um selo alemão, que garimpa discos raros de soul, de afrobeat, em todo o continente africano. E pelo mundo também, até aqui na América também, né? Sim, eles estão lançando um disco, que é da turnê que eles vieram fazer no Brasil agora, que é o Siriá. Que é um disco focado no... nos sons do Pará. Então é mais focado no carimbó. E como é que funciona no final da festa? O pessoal vai lá, se diverge, depois fica todo mundo preso lá na estação, onde o Ti está brincando comigo aqui. Como é que funciona no decorrer da festa aí? Se alguém quiser vir embora antes, como é que faz? A gente fechou uma parceria com a Easy Taxi, aquele aplicativo de telefone. Vai ter taxis dentro do pátio, do evento, da estação. E a partir das 5 horas já tem o trem funcionando normalmente, né? No funcionamento do metrô. Então, se quiser ir para o norte ou para o sul, para o centro, todo mundo que tem o ingresso da festa vai ganhar o ticket de embarque. E até que horas o pessoal pode chegar para pegar o trem para ir até a festa? A gente está programando a saída do trem para meia-noite 15, meia-noite 20. É uma saída só? É uma saída só. Então o pessoal não pode se atrasar. Exatamente. Por isso que a gente está fazendo essa reunião na praça a partir das 10 horas, para 11h30, meia-noite, o pessoal acessar já para o trem sair meia-noite 15, meia-noite 20. E para adquirir os ingressos, como é que funciona? São 4 pontos de venda na Donald Shop, ali na Loco Gonçalves, na Cidade Baixa, na Loja Pandorga, na Miguel Tostes, na Lancheria do Parque e, esqueci o outro, Pandorga, Miguel Tostes. Não sei se nós temos, a gente tem ainda, tem os pontos, não temos. E a capacidade de público que vocês estão esperando? A gente está esperando 1.200 pessoas, entre convidados do Trens Urb, convidados da LL, que é o deputador do espaço, e ingressos e cortesias. Legal, boa sorte na festa. Valeu. Bom evento, vai ter muito groove e não vai faltar, né, cara? Com certeza. Obrigado pela presença, então não percam nesse sábado, festa voodoo comemorando seus 4 anos. A gente segue curtindo música negra no radar dessa quinta-feira, agora com o Saravana Sound. Vamos de som aí, pessoal. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sim, vamos, 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 vamos. É uma coisa Aula, 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 aula Aula, 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 aula Aula, 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 aula Aplausos 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 Música Aplausos 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 Chega lá na praça, vai vem dia 16 A sound é pra mim, e a sound é pra você Chega lá na praça, vai vem dia 16 A sound vai ser pra mim, também vai ser pra... Uuuuuh! Mô, sai a beleza original, Savana Sounds Está em casa, pulha!